E aí, eu sempre penso numa história, não tem relação com a dança, a história, mas se a gente analisar faz todo sentido. Eu não lembro direito de quem é essa história e tudo mais, de quem eram as pessoas e tal, mas tinha uma fábrica, um senhor, que ele fabricava sapatos. E aí, esse senhor tinha lá seus vendedores e em um determinado momento, a fábrica dele crescendo e tudo mais, ele mandou alguns vendedores, ele mandou dois vendedores irem para um país na África. E aí, chegou lá nesse país na África, os vendedores tinham que mapear ali a cidade, o país e tal, se aquele era o lugar ideal para vender os sapatos que o cara fabricava. E aí, um vendedor ligou para o dono da fábrica lá e falou, olha, esquece, esquece, porque aqui nesse país ninguém usa sapato. Então, não adianta a gente querer vender sapato aqui, porque aqui ninguém usa sapato. Esquece. Esse foi o feedback que o vendedor deu para ele. E aí, ele ficou meio chateado, tudo, né? Falou, nossa, que coisa, não sei o quê. Nisso, o outro, ele tinha mandado dois. O segundo vendedor ligou para ele e falou, dobra a fabricação de sapato. Eles estavam na mesma cidade. Dobra a fabricação de sapato. Por quê? Aqui nessa cidade, ninguém usa sapato. Vocês pegaram o negócio? É o olhar. Um olhou e viu uma super oportunidade. O outro olhou e não conseguiu enxergar a oportunidade. E isso acontece com a nossa dança, com a gente, o tempo todo. Tem bailarina que olha para os seus erros e fala assim, Nossa, eu estou errando tudo. Eu erro tudo. Está tudo errado. Eu sou torta. Eu não sei nem por onde que eu começo a corrigir tudo isso. Eu não nasci com um dom para dançar. Tem bailarinas que olham e falam assim, mas tem bailarinas que olham e falam, Caraca, isso está errado. É por isso que não está saindo. Uau, então agora que eu descobri isso e vou consertar, pode ser que eu gire dupla pirueta. Pode ser que minha perna suba mais ainda, entendendo essa consciência corporal da rotação com puxar o joelho. Percebem? A situação é a mesma. Mas aquela bailarina que olhou e falou assim, Está tudo errado. Ela se sente como? Desmotivada a continuar fazendo aula. Ela se sente desmotivada a continuar buscando o melhor dela. Desmotivada a suar o colã. Percebe? Quando a gente faz isso com a gente, a gente desmotiva. A gente cansa. Agora, quando a gente olha e enxerga uma oportunidade, a gente dobra energia para fazer aquilo acontecer. Não sei se. Não sei se. Não sei se. E tipo se. A CIDADE NO BRASIL